Em entrevista exclusiva ao desporto ao minuto, Nuno Santos faz o balanço da, ainda, curta experiência nos Estados Unidos da América e revela os motivos pelos quais decidiu aceitar o convite do Charlotte FC. Pelo meio, o jogador natural do Porto recorda a chegada ao Seixal com apenas 12 anos e garante não guardar qualquer rancor às águias, ainda clamente não ter tido uma oportunidade com Roger Schmidt na pré-temporada, isto depois de ter estado em destaque ao serviço do Passos de Ferreira, na época transata. Sentiu que era a altura certa para deixar o futebol português? Senti, porque estava na Iliga desde os meus 20 anos e tinha acabado de computar o meu terceiro empréstimo consecutivo. Não queria que se transformasse em algo repetitivo. Decidi que o melhor era seguir o meu caminho e construir a minha própria história e, de preferência, fora de Portugal. Ainda bem que tomei essa decisão. Estou feliz e realizado pela minha opção de vir para aqui. Ficou alguma mágoa por não ter tido a oportunidade de fazer a pré-época no Benfica? Isto, depois de ter estado a um bom nível no Passos? Sim, um pouco. Quando fui emprestado, o feedback que me passaram, naquela altura, é que saía para regressar mais forte. E foi isso que aconteceu, mas lá está, nós, os jogadores, não controlamos esses pequenos detalhes e essas pequenas decisões. Só temos de respeitar. Provavelmente, a estrutura do Benfica decidiu que era melhor isso não acontecer. Não tenho nada contra a decisão. Gostava de ter feito parte, mas não guardo rancor. Cada um seguiu o seu caminho e eu só desejo o melhor ao Benfica.